Um motorista desabilitado se assustou com uma blitz e capotou o carro na BR-080, que liga Nova Contagem ao centro da cidade. O acidente aconteceu no dia 30 de setembro, por volta das 18 horas, próximo ao trevo do bairro Praia. Segundo testemunhas, havia três pessoas no Astra Preto, placa HBJ 7733, de contagem. Após o capotamento, os ocupantes do veículo fugiram. Mais tarde, a irmã de um deles foi ao local levar os documentos do automóvel. O SAMU foi acionado, mas quando chegou, não havia vítimas para socorrer. A polícia militar fez uma busca no interior do veículo e encontrou uma faca e várias roupas espalhadas. Obrigada! 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 E aí